e bem-vindos ao canal aqui você faz bom a gente tem esse cadarço aqui de tênis né e o que acontece como é que vocês fazem quando o cadarço de vocês fica assim ó e arrebenta aqui essa pontinha quando eu era criança a minha mãe ela costurava aqui ó pegava a linha e começava a costurar só que daí o que que dá para fazer também então a gente fazia isso eu cresci eu cresci fazendo isso só que depois eu descobri que dá pra gente fazer assim você queima aqui os cães são cães de guarda viu e obedece ó você faz assim também dá só que isso não vai durar muito tempo entendeu você pegar e queimar pontinha ó não dura muito tempo mas a ponta aqui ó ela fica dura deve ter outras maneiras de fazer mas eu geralmente eu fazia assim tem um canal de marcenaria e eu uso muito a cola instantânea então eu uso cola para quase tudo que não deixa de ser a super bonde ou qualquer outra marca então que que você vai fazer aqui no caso é o que eu fiz ó eu fiz esse daqui ó aí você vai dizer ah mas tá tá queimadinho tá feio só que não a chance disso daqui estragar é quase zero entendeu porque ficou tão firme aqui ó e agora vocês vão entender como é que a gente chega nesse resultado ficou tão firme que não vai arrebentar ó você vê que praticamente aqui ó ó tem um negócio duro aqui dentro ó olha só e agora a gente vai fazer esse procedimento com aquele que eu havia queimado vamos fazer com esse outro aqui mesmo a gente queima a pontinha né você não vai queimar você puxa para fora ó entendeu e aí como é que a gente vai fazer agora para ele ficar duro e firme simplesmente a gente vai pegar a cola instantânea e vai pingar nele e agora vocês vão entender porque ó porque isso aqui é um pano entendeu entendeu e a cola instantânea ela ela é tão fina que esse paninho aqui ó ele vai sugar ela entendeu e aí você tem o seu cadarço novo novo não né mas sem ficar quebrando vamos ver se aqui já secou ó ó olha e aí o canal aqui você faz consertando o cadarço de tênis porque aqui quem faz é você